Como que eu faço para publicar algo no Facebook? É o que você vai aprender a partir de agora. E aí, é muito simples, gente. Primeira coisa, você abre o Facebook. Então, você vem aqui, abre o Facebook. Logo aqui em cima, vai estar escrito no que você está pensando. É aqui, é aqui que você faz a publicação. Qual tipo de publicação? Você pode publicar somente um texto. Pode colocar uma foto ou pode colocar um vídeo. Basicamente, são esses três tipos de publicação que você pode fazer no seu Facebook. Então, como que publica? Você aperta aqui, nessa parte, nesse balãozinho, no que você está pensando. E agora, abriram todas as opções. Então, posso publicar uma foto ou um vídeo, posso marcar alguém. Então, aqui tem vários outros. Posso fazer um vídeo ao vivo, está vendo? Então, tem todas essas opções aqui. Ah, Bruno, eu só quero colocar um texto mesmo e só. Então, você aperta aqui, onde você digita, no que você está pensando, e o teclado vai abrir. E aí, você pode publicar. Agora, estou testando a publicação na aula, tira dúvidas, é 252. Ok? Escreveu aqui o que você quer colocar? Agora, você aperta em avançar. Ok? E aí, ele pergunta, para quem? Quem vai receber essa publicação? É aqui que você define as pessoas que podem ver. Então, está mandando para onde? Para os seus amigos. Está vendo? Seus amigos. E aí, você vem aqui e pode mudar. Ah, o público está definido como amigos. Todos os seus amigos. Você pode apertar e mudar. Ah, eu quero que todo mundo do Facebook possa ver essa mensagem. Dentro e fora. Aqui eu já não recomendo. Amigo. Aqui eu recomendo. Por quê? Somente as pessoas que você fez amizade lá no Facebook, que vai receber e poder ver a sua publicação. Aí, você tem mais privacidade e segurança, tá? Aí, você marca essa opção aqui. Beleza? Pronto. Definiu isso. Aí, você aperta lá em cima em compartilhar. Então, você está publicando no seu perfil do Facebook uma mensagem. E ela fica desse jeito aqui. Estou testando a publicação na aula. Tira dúvidas. 252. Ok? Ah, Bruno. Se eu quiser publicar uma foto. Então, você sobe. Aperta aqui no que você está pensando. E aperta em foto. E aí, vai abrir as suas fotos. E você tem que selecionar uma. Então, eu vou mandar a foto aqui do meu almoço. Então, selecionei a fotinha. E aqui, você pode colocar. Meu almoço. Aí, você escreve o que você quiser, né? Então, aqui é a legenda da foto. Ok? E aí, você vem avançar. Compartilhar. E pronto. Aí, vai publicar uma foto. Publicar um vídeo é do mesmo jeito. Tá? Publicar um vídeo é do mesmo jeito. Aí, fica desse jeito. E aí, quando você posta uma foto, ela fica assim, ó. Certo? Então, então, eu vou mostrar para cima. Tchau, tchau. Então, vamos ver. E aí, tchau. E aí, tchau.